E aí meus amigos Seja mais uma vez bem-vindo ao canal do BBP Vocês estão vendo o sol aí ó É porque Agora eu decidi gravar ao ar livre Tá muito quente lá dentro da minha casa Então Vai ter uma sequência de vídeos aí que eu vou Tentar gravar ao ar livre Se o tempo deixar, tá? Infelizmente se estiver chovendo Eu vou ter que gravar lá dentro, mas Enquanto tá sol Eu tô gravando aqui fora pra vocês É melhor Pra todo mundo A imagem fica mais clara O áudio sai melhor, tá? Hoje Eu vou contar O segundo fato de curiosidade Que eu passei No futebol pra vocês Roda a vinheta Que daqui a pouco tem O fato de curiosidade Zero dois Então meus amigos O fato de curiosidade De hoje Aconteceu Se eu não me engano Não sei se foi dia 21 O dia eu não lembro direito não Mas Foi agosto De 2010 No jogo Entre Vasco E Fluminense Tá? Foi minha primeira vez no Maracanã Um momento Um momento muito Marcante pra mim Quem me levou Foi meu primo Júnior E Tatiana Por curiosidade O jogo Era um Fluminense E Vasco O... Eles me levaram Eles estão mais caindo Tá bom? Então eu Fiquei muito Feliz Pelo convite deles E decidi ir Porque Não pago ingresso Mesmo, né? Tenho Entrada gratuita Então decidi Ir com eles Conhecer o Maracanã Ver meu Fluminense Pela primeira vez De perto É... Então Eu fui Muito feliz E tal Mas Meu primo Mesmo Já tinha me Aleitado Bruno Vamos Sem a camisa Do time Tá? Quando chegar lá dentro Ali se bota Porque no ônibus E tal Podemos Encontrar Torcidas Essas coisas Para evitar problemas Tá? Nós fomos O jogo Era Aquele Da estreia Do Deco Terminou Dois a dois O jogo O resultado Na verdade É o menos Que importa, né? Porque o fato É que Aconteceu Quando A gente Tava indo O que que houve? No ônibus No ônibus Cara Eu tô no ônibus Lá E tal Aí Quando eu peguei o ônibus Só tinha Torcedor do Vasco Muita gente Torcida do Vasco E eu fiquei Igual o peixe Falha d'água Falhadinho Que é assim Na minha E tal Não tava com a família Do Fluminense Mas o pessoal Tudo pulando Gritando E tal Eu fui Do centro de São Gonçalo Até A entrada Do Maracanã Ouvindo Música do Vasco Escutando O sucedor Ele vai Gritando E cantando Chegamos lá Deixamos do ônibus Aí meus primos Falaram Pô Vamos levar Bruno Até A entrada Do Fluminense Depois Depois Eu decidi Dar a volta Porque eu Não conhecia A gente Demos Eu acho Que cerca Andamos Checa de Dez metros Só Apenas E Vimos A correria Caraca Rapaz Olhamos Para trás Pessoal Correndo Pessoal Do ônibus Correndo Por que Só tinha Vai caindo No ônibus Eu E uma outra Garota Só Se colou E aí A Anguizu Estava vindo Mais lá De bons Mulão Mesmo Para entrar Tudo junto No Maracanã Até Meis primos Correram Meis primos Tiveram Que correr Se separaram De mim Aí Mandou mensagem Avidando Que Na volta A gente Se ligava Um pro outro Que era Pra mim Ficar esperando Naquele portão De saída Que eles Iam me encontrar Lá Tal Correria Famo Aí rolou O jogo Tudo bem Lá dentro Na hora De voltar Complicado Pra se encontrar Porque Maracanã É grandão Tem várias Saídas E eles Me mandaram Eu sair Por um lugar Mas Eu Não me lembrava Que era Por ali Que eu tinha Entrado Mas Eu acabei Saindo Em outro Lugar Aí Teve Dificuldade Da gente Se encontrar Um pouco Depois Que Encontramos O que Que houve Uma Pequena Confusão Entre As Torcidas No caminho Que a gente Estava Indo Pro ponto Do ônibus Ou seja Mais correria Corremos De novo Pra fugir Do tumulto Então Este Vídeo De fato De curiosidade É É pra recordar Uma lembrança Que eu tenho Da minha Primeira vez No Maracanã Estreia Do Deco 2x2 E acabou Que o jogo Foi O que menos Importou O que ficou Marcado Pra mim Foi O fato De Ter que Correr Pra Chegar No Estádio E correr Pra Sair Do Estádio Mas Vale Por Este Daqui Vale Este Daqui É amor Único Tá Eu Jamais Trocarei Esta Camila Este Daqui É paixão Este Daqui É É O Gude De Ser Tricolor Então Fica aí Mais um Vídeo Pra Vocês Agradeço A Todos Continuem Curtindo Compartilhando E Se Inscrevendo Cada Vez Mais No Meu Canal Para Que Eu Posso Estar Crescendo A Cada Dia Mais E Melhorando O Conteúdo Para Vocês Um Abraço Fiquem Todos Com Deus Valeu